Música Mentiras, promessas, até quando vai me iludir? Chega de fingir, cansei de conversar Pinta e borda com sonhos meus, depois vai sem me dizer adeus Por favor me deixe em paz, porque eu já sofri demais Dá um tempo pro meu coração Chega desse, vai e vem Deixa eu encontrar alguém Pelo amor de Deus, não mente mais não Pra que me enganar, deixa eu te esquecer Cansei de chorar por amar você Pra que me enganar assim Pare de mentir pra mim Com esse jeito de agir vai acabar só Até quando vai viver de mentira Você se acha tão esperta, só que sempre descubro as falhas Depois vem com promessa Que nunca foi capaz de cumprir Eu te pergunto, fala sério Até quando vai me iludir? Eu tô cansado de tentar apostar em você E no fim, sempre perder Tô de saída Tentar te esquecer É o caminho O que mais posso fazer Eu sou muito pra você Por favor me deixe em paz Porque eu já sofri demais Dá um tempo pro meu coração Chega desse, vai e vem Deixa eu encontrar alguém Pelo amor de Deus, não mente mais não Pra que me enganar Deixa eu te esquecer Cansei de chorar Por amar você Por amar você Pra que me enganar Assim Pra que Deixa eu te esquecer Deixa eu te esquecer Por amar você Oh, pare de mentir Pra mim Oh, pare de mentir Me hiere o ruido de los automóviles Perdí mi oxígeno y mi voluntad Mientras avanza el dolor Um quilômetro mais Eu me quedo e tu te vas Em esta noite de estrelas Em esta noite de estrelas imóviles Tu coração é alérgico a mim No latei No late ni por error Un milímetro atrás Respiro en un congelador Y no saldré jamás Ya no curaré Tu soledad Cuando duerma La ciudad No estaré Para oír Tus historias tontas No Porque tienes miedo De sentir Porque eres alérgico a soñar Y perdimos dolor Porque eres alérgico al amor Voy caminando en tormentas eléctricas Buscando algún territorio neutral Donde no escuche de ti Donde aprenda a olvidar A no morir Y a no vivir Tan fuera de lugar Ya no curaré Tu soledad Cuando duerma Cuando duerma La ciudad No estaré Para oír Tus historias tontas No Porque tienes miedo De sentir Porque eres alérgico a soñar Y perdimos dolor Sabes no voy a cuidar Tus pasos No te puedo defender De ti Ya no Curaré Tu soledad Cuando duerma La ciudad No estaré Para oír Tus historias tontas No Porque tienes miedo De sentir Porque eres alérgico a soñar Y perdimos dolor Porque eres alérgico al amor Te lo haré Porque eres alérgico a soñar Amém. 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 Amém.